Para já, eu não gostei muito, acho que é um aspecto que atingiu muitos estudantes, acho que o facto de o Kim Barreiros não ter vindo, acho que foi um impacto muito grande. Em comparação aos anos passados, está pior, mas mesmo assim, acho que ainda tem algumas coisas boas. Na minha modesta opinião, conseguiu manter a qualidade e trazer artistas que são do momento, que estão na onda de agora. É sim, eu acho que este ano foi, se calhar, um dos piores cartazes que eu assisti aqui na Universidade do Minho, sou sincera. Mas, não está mal de todo, mas acho que poderia estar muito melhor. Senti que perdeu um bocado de qualidade, sim. Mas eu acho que no enterro, a maior parte das pessoas não chega a tempo sequer dos concertos, vem mais para a parte das barracas e da diversão, por isso, por um lado, não acho que seja assim tão prejudicial, mas reparei que ficou um bocado mais fraco, sim. Eu gosto, por acaso, de vê-los ao mesmo tempo. Há uma estupidez completa, porque, assim, para já é muito complicado para nos organizarmos, e depois não dá, parece que acaba só num dia, o que é uma coisa que podia ser muito mais rentável e aproveitável. Acaba por haver mais gente a ver os grupos, sejam pessoas dos grupos, obviamente que vão atuar, mas também porque há mais possibilidade, talvez, de chamar gente que noutros dias não viria mais cedo para ver os grupos. É um bocadinho ingrato, pelo facto de que podes olhar à tua volta, não dá muita gente, nós estamos a atuar para os outros grupos. Eu acho que o modelo anterior também não era um bom modelo, ou seja, é sempre importante percebermos o que é que podemos melhorar. Um dia só para eles, acho que é uma boa iniciativa, onde podemos ver a qualidade que existe na Universidade de Minho. Eu sou super a favor de fazerem copos recicláveis, por isso é que até, eu trouxe o meu. É assim, eu fui meia dúzia de dias ao enterro, à queima do Porto, ao queimódromo, e a sensação com que fiquei foi que realmente o facto de haver copos ritualizados foi uma boa medida. O chão acaba por estar com um aspecto muito menos nojente, com menos lixo e, por esse lado, acho que é uma boa medida. Acho que sim. Sim, imitava-se, tipo, neste cenário, no lixo, não é? Lixo no chão e as pessoas, copos ritualizados pagavam um euro, por exemplo, não é? E depois valdei-lhe e recebi um euro outra vez. Honestamente, não gostei muito disso. Como a pessoa acaba sempre de perder os copos, quando começa a beber e eventualmente perde-os. É uma boa iniciativa, por causa que não se gasta tanto, mas mesmo assim, uma pessoa bêbada perde sempre os copos e acaba um peripóviso na mesma. Quando há um ajuntamento de jovens e começamos a beber bastante, há um nível de álcool muito alto, há uns que é um slogan muito bom. Não sei se trará um efeito ou se deixará uma marca nas pessoas, impedir que essas pessoas realmente façam essas obscenidades. Nas queimas existe sempre um grande estado de não sobriedade de muita gente e, por vezes, isso aí, as pessoas podem pensar que estão a tomar decisões decentes, mas na realidade não estão. E, por esse lado, o consentimento acaba por ser uma coisa que não é para ser tomada por garantida. Nós devemos ter atenção, acho que divertir, devemos divertir todos, mas devemos ter atenção, perceber os nossos limites, perceber até onde é que nós podemos ir, principalmente no álcool, perceber até onde é que nós podemos beber e, a partir daí, é divertir-nos até chegar a esse ponto. Se for assim, vai tudo correr bem. Mas também as raparinhas é que têm que ter cuidado, não é? Para não ficarem num estado tão mal assim, porque a culpa é delas, às vezes. Não é? Porque o facto de se embebedarem tanto, elas só se embebedam tanto porque querem, ninguém as obriga, com certeza. Eu acho que não importa a quantidade de álcool que uma pessoa beba ou não, eu acho que temos que ensinar os nossos colegas, filhos, amigos, tudo, que não se deve violar e o mais importante não é, tem cuidado quando saís à rua, é mais, tem cuidado, não, é mais não violas, é só isso. Tchau, 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 tchau.